Agora vamos falar um pouquinho mais pra galera que tá nessa parte de aprendizado. Qual é a palhetada que você usa pra tocar música gospel? Porque existe uma barreira aí, tem gente que fala assim, pô, palhetada música gospel é o quê? É fazer, trazer a batida do violão, da guitarra pro cavaquinho? Ou é a palhetada... Dá uma explicada pra você pra galera. Bem, assim, eu aprendi cavaquim no mundo, né? No mundo. Eu tava afastado e aprendi cavaquim. A mesma levada que eu tocava no mundo, eu toco na igreja. E, geralmente, eu vou dar uma dica pra quem tá iniciando. Essa pessoa, ela pegar o som do tamborim, né? Isso. O som do tamborim é... Todos os alunos novos que a gente tem, a gente fala pra ele, foca no tamborim. Porque batida, né, pra iniciante, vai ser isso mesmo, né? Se você ver o violão... É em cima do tamborim, né? Sim. Em cima do tamborim. Aí, você vai apertando as cordas, né? Pra poder fazer o esquema da batida. Aí, as pessoas falam, ah, mas qual o segredo da batida? Você vai aprender o básico, né? O básico é o... E dentro desse básico, quando você vai pegando experiência com o instrumento, aí tu já vai floreando mais, né? E montando, assim, o seu jeito de tocar. Identidade. Ah, mas eu quero tocar igual o Lico de Lima, né? Pode tocar? Pode. Mas aí, tu tem que ficar estudando o que o cara faz ali, todo momento. Mas o bom é você ter uma identidade. Isso. Igual o Mauro Diniz. Se você ouve a música com o cavaco dele, tu sabe, foi o Mauro que gravou. É isso aí. Igual o Cezinha, né? Se você ouve, sabe que é ele, porque ele tem a identidade dele ali. Exatamente. Então, a batida, né? O cara tem que pegar primeiro o básico, tudo começa pelo básico. É verdade. Vai na linha do tamborim e depois vai aperfeiçoando mais. Isso aí. Agora, pra quebrar aqui um mito... Mas também, né, Nel? Sim. Não é só a batida de samba que a gente faz no cavaco. A gente faz outra batida. Né? Né? Em todo o tempo... Isso aqui não vai fazer a batida de samba. Sejam teus vestidos, alvo como a neve. Assim diz o Senhor Jeová, ó. Varão de guerra acabou de chegar. Varão de guerra está nesse lugar. Converse nas mãos para abençoar. E azeite da glória... Isso aqui já não, ó. A tua bênção acabou de chegar. Já tá viado daqui e sair. Azeite puro para renovar. O vestido de guerra ele enxou. Já é uma batida. Mais swingada, né? Já faz um ritmo do corinho. O corinho já é diferente. Tem gente que tá tocando o corinho com o ritmo de samba. Tá errado. Tá errado. Corinho é corinho, samba é samba. Já tira lá a identidade, já vem da guitarra, né? Essa pegada do corinho, né? E dá pra adaptar. É que nem muita gente tem esses mitos, cara. O instrumento do cavaquinho você pode adaptar pra qualquer estilo musical. Ok. Eu tenho... Pego alunos... Aprender cavaquinho pra forró. Sabia? Uhum. Eu gravo pra forró, forró. Aí mostra alguns lances de forró. Eu vejo... Tudo é adaptável. Você só tem que fazer o seu instrumento cavaquinho harmonizar com o instrumento daquele ritmo. É. E você cria... Eu lembro quando eu tei pra igreja, pentecostal, não usava cavaquinho. Aí eu queria tocar. Aí o que eu fazia? Como eu não canto, eu fazia o solo da música. Por exemplo, tinha aquela música... Quando o mar agitado estiver... É o que eu fazia. Eu me expressava com o cavaquinho daquela forma, que era o meu instrumento. Até passava... Eu tocava... Eu sempre toquei violão também, guitarra. Mas então tem isso, né? Você pode usar outras ideias, outros pegados. Outras levadas para o cavaquinho. Isso o cara vai adquirindo com o tempo, né? Estudo, bastante dedicação aí. Estudando, praticando. Tudo é prática. Tudo é prática. Tudo é prática. Agora, a verdade é um mito. O cara, pra aprender cavaquinho, pra tocar na igreja, tem que aprender com alguém da igreja? Ou o método é diferente? Ó, por quê? Pra aprender a tocar o cavaquinho, você fazer os ritmos, não precisa ser um cara da igreja. É um professor de cavaquinho. Exatamente. Fala sobre isso aí. Só que, o professor de cavaquinho, só que na hora que você for tirar as músicas, aí você vai falar pra ele as músicas que você quer aprender. Não precisa ser um... Ele vai até evangelizar o professor, né? É verdade, é isso aí. O cara tem que ser professor de cavaquinho banjo. Isso. Independente da religião dele, você tá indo lá pra poder aprender o curso. É claro que se você tiver um professor evangélico, vai ser bom pra você. Mas se o cara não tem essa condição de procurar um professor evangélico, tem que procurar um professor de cavaquinho. É porque no início as pessoas ficam tão perdidas que elas pensam assim, né? Como eu tô falando, tô 200 anos aí na internet e eu ouço muita coisa. Pô, eu quero aprender cavaquinho pra tocar música gospel. Sim, mas o aprendizado é o mesmo, não muda nada. O pastor Marcelo Boldrini... Aprendi lá fora. Ele aprendeu no mundo, ele era do mundo, é pagode normal. Aí depois ele foi pra igreja, mas... E hoje em dia, pessoas lá na comunidade dele, ele ensina, passa, mas nada impede da pessoa aprender cavaquinho. Aí as pessoas que... tem lá o Tiago, Jefferson, tem os meninos lá que eu ensinei, eles não tocam na igreja não, eles tocam samba. Eles aprendem a tocar cavaco. Exatamente. Eles queriam aprender a tocar cavaco, eu ensinei a tocar cavaco. Você quando procura uma aula, uma escola, você aprende a tocar cavaco, estilo musical. E depois a identidade que você vai fazer é que nem palhetada, o pastor Marcelo falou. É ele que vai escolher. É, você vai aprender ali a palhetada, no início a levada dela que é originada do tamborim. O básico. O básico. Depois você vai gerando a sua própria identidade, mas também a galera confunde muito isso. A gente fala assim, ah, que a galera já diz assim, não, palhetada cada um tem a sua. Tem, mas ela tem uma raiz. Então, essa palhetada que ele fala que cada um tem a sua, é ele que vai desenvolver com o tempo. Com o tempo, mas quando ele aprende a origem dela que é o tamborim. Porque tem gente que pega o cavaco e diz, isso aqui é a minha palhetada. Não, tá errado. Tem a palhetada certa e da certa você gera a sua identidade. A galera confunde, porque hoje em dia a internet tem muita informação, beleza, mas só que tem muita informação também solta, a galera fica perdida. Pô, palhetada cada um tem a sua, não, então eu quero a palhetada, vou fazer do meu jeito. Não é por aí. Aprende a palhetada e gera as variações pra gerar a identidade. É que nem quando eu falo assim, eu quero tocar sem cifras. Calma, tem que aprender música. A galera quer aprender a tocar música sem tirar, sem ir ali e olhar o cifrado da música e aprender. Não vai crescer nunca. É, porque ele vai chegar ali, a galera confunde. Ah, tocar sem cifras é o quê? É recurso, não é regra. Você vai ali, pô, sem música. Vai chegar uma situação, pô, o cara vai sair pra você, ó. Dó, fá. Ou vai falar, ou vai cantar e você vai ter que ir atrás dele. Aí é um recurso pra você tocar sem cifras. Aí que você estuda campo harmônico, que é outra pegada, né? A gente fala também sobre o quadradinho, né? Em cada acorde, a sequência. A sequência que a gente passa. Isso. E dentro daquela sequência, você vai tocar várias músicas. É verdade. E dentro daquela sequência, você vai ter que ir atrás dele.